Música Senhor, a Ti pertence a minha vida Em Ti confio a minha casa, minha família Meus sonhos, meus projetos e tudo o que anseio Conquistar, cuidar do que é meu Senhor, a Ti pertence a minha vida Em Ti confio a minha casa, minha família Meus sonhos, meus projetos e tudo o que anseio Conquistar, cuidar do que é meu E me faz caminhar em Sua presença Guarda-me de tudo que me afasta de Ti Protege-me de todo o mal Ensina-me a Te adorar Coloca em meus lábios A sabedoria que procede de Ti Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Eu preciso Te adorar Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Eu preciso Te adorar E me faz caminhar em Sua presença Guarda-me de tudo que me afasta de Ti Protege-me de todo o mal Ensina-me a Te adorar Coloca em meus lábios Coloca em meus lábios A sabedoria que procede de Ti Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Eu preciso Te adorar Senhor Jesus Senhor Jesus Eu preciso Te adorar Eu preciso Te adorar Eu preciso Te adorar Eu preciso Te adorar Senhor Senhor Jesus Eu preciso Te adorar 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 O que é isso?